Enquanto o Flamengo está contratando o Claudinho... Ah, o Wendel, aquele que estava bem próximo do Palmeiras. Agora, depois de uma recusa do Palmeiras, eles estão indo lá no Flamengo. Flamengo que pode contratar o Claudinho, o Wendel, contratou o Luiz Araújo, Rossi, Alan e o Palmeiras. O último contratado foi o Richard Rios do Guarani e pode ser o Léo Naldi da Ponte Preta. Está faltando... Ah, é porrada não, reclamação mesmo. O jeito que você fala, mimimi, o que você quiser falar, aí tem que falar. Mas eu vou falar aqui, velho. Estou de saco cheio já, né? Olha aí, o empresário do Wendel que o Palmeiras estava negociando vai à Rússia para tentar resolver a situação dele. O fato é o seguinte, é para o Flamengo, né? Eu acabei, fiz um vídeo do Flamengo aí, falei a mesma coisa, tipo, na mesma reportagem, em outro site, praticamente, o mesmo assunto, né? Mas o fato é que o cara vai lá para tentar aliviar a vida dele para o Flamengo, né? E do outro lado, Flamengo e Grêmio, apesar do Grêmio ter bons jogadores, eu gosto daquele Cristaldo, acho muito bom o jogador. O meio campo do Grêmio é muito bom e tem o Soares, que está nesse vai, não vai, fica, não fica, sai, não sai, paga, não paga. Muitos dizem que está querendo ir jogar lá com o Messi, a turma do Barça Masters lá no Inter Miami, né? Eu não sei como é que vai ser. Fala, nação! Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flariet. Aqui nós temos conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Galera, preparei para vocês aqui alguns cortes aqui com os torcedores palmeirenses aí, reagindo aí à contratação, à possível chegada de Wendel. Palmeirenses estão desesperados com o Mengão. Vamos aqui direto para o vídeo. Enquanto o Flamengo está contratando o Claudinho... Ah, o Wendel, aquele que estava bem próximo do Palmeiras... Agora, depois de uma recusa do Palmeiras, eles estão indo lá no Flamengo. Flamengo que pode contratar o Claudinho, Wendel, contratou o Luiz Araújo, Rossi, Alan... E o Palmeiras, o último contratado foi o Richard Hills do Guarani e pode ser o Léo Naldi da Ponte Preta. Está faltando alguém que saiba dialogar, que saiba convencer outros clubes, que tenha networking para fazer contratações e trazer um time competitivo. Sem clubismo nenhum aqui, rapaziada. Quem vocês acham que tem mais chances de ganhar os três torneios que restam aí? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo está na semi da Copa do Brasil, pega o Grêmio. Qual a chance do Grêmio passar do Flamengo? E depois pegar um Corinthians ou São Paulo? Flamengo está nas finais da Libertadores, assim como o Palmeiras. O Palmeiras tem grandes chances, está do lado oposto. Eu confio na camisa. Mas o Flamengo também tem. O Flamengo está na visliderança e com os reforços. No Campeonato Brasileiro, para mim, tem muito mais chances do que o Palmeiras de tentar acompanhar o Botafogo. E isso por quê? Por contratação. Eu nunca falei isso daqui aqui. Porque eu quero que o Flamengo se exploda. Eu quero que... Rival, para mim, não importa na comparação com o Palmeiras. Mas quando a gente tem, de fato, um rival esportivo se reforçando com qualidade e nós nem com, nem sem qualidade, nós nem reforçando estamos, é muito difícil a gente se equiparar esportivamente. É muito difícil a gente competir com clubes que estão se reforçando ainda mais, onde já tinham grandes times. É diferente de você falar assim, ah, o Santos está contratando um monte de jogador. O Santos precisa contratar muito para chegar no patamar do nível técnico do Palmeiras. O Flamengo não. O Flamengo já tinha um patamar do nível técnico do Palmeiras e está elevando. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Ah, mano, não preciso dizer mais nada. O cara, ele falou basicamente tudo. O que eu penso, e lembrando, pessoal, que sempre os canais que aparecem, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho, o Palmeiras é um time que não se reforçou, o Flamengo é um time que vem sim com um favoritismo e um protagonismo maior para esse segundo semestre. Então a gente tem um segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo vai ampliar o seu elenco, se essas contratações se efetivarem, o Flamengo vai ampliar o seu leque, ampliar o seu elenco para ir atrás dessas competições. É como eu sempre falo, a diretoria do Flamengo teve algumas decisões erradas? Teve. Mas você vê que os caras, eles querem acertar. E aí, rapaziada, mudando de assunto, né? Já indo para a porrada agora, né? Ah, é porrada não, reclamação mesmo. O jeito que você fala, mimimi. O jeito que você quiser falar, aí tem que falar. Mas eu vou falar aqui, velho. Estou de saco cheio já, né? Olha aí, o empresário do Wendt, que o Palmeiras estava negociando, vai à Rússia para tentar resolver a situação dele. O fato é o seguinte, é para o Flamengo, né? Eu acabei, eu fiz um vídeo do Flamengo aí, falei a mesma coisa, na mesma reportagem, em outro site, praticamente o mesmo assunto, né? Mas o fato é que o cara vai lá para tentar aliviar a vida dele para o Flamengo, né? E ele fez um videozinho lá, é, dançando a música do Gabigol, né? Ou seja, foda-se Palmeiras, eu quero ir para o Flamengo, né? Eu, se eu fosse do Palmeiras, eu simplesmente abandonaria. Se tivesse alguma coisa negociando, eu já abandonava agora. Já que ele fez essa ceninha toda, que vai negociar com o Flamengo, então, vai ser feliz, né? Mas adianta você estar insistindo com um cara que não quer vir para o time, né? Esse é o ponto, que a primeira coisa que você tem que ter para você contratar o jogador é o aval dele, né? Se você não tem aval dele, não adianta nada discutir com o clube lá, valor e tudo, sendo que o cara não quer, né? O cara já demonstrou que quer ir para o Flamengo, né? Isso é culpa de quem? Culpa do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras. É, esse é o ponto, né? O cara não é bobo também, né? Sabe que vai ter muita visibilidade em um time que tem craque pra caramba, né? Não sei se ele chega para ser titular lá, mas no Palmeiras com certeza ele ia ser titular, mas fazer o quê, né? O cara quer ir para o Rio, né? É, vida, eu acho que de repente tem um... É muito mais legal lá, né? Praia, né? Outro clima, né? É diferente, né? São Paulo é muito fechadão o negócio, né? Eu já morei em São Paulo também. Então é fechadão, né? É tenso, né? Transo pra caralho. É foda, velho. São Paulo é foda. É foda, velho. São Paulo é foda. A praia lá é longe, né? Longe assim, é pertinho, né, cara? Mas, porra, nem se compara. O cara pode morar de frente para o mar lá no Rio, né? É a diferença. Eu não sei se pode jogar no Santos, talvez, né? Mas ali em São Paulo é foda. Então o cara já definiu, né? Ele já mostrou que ele quer ir para o Flamengo. Não quer ir para o Palmeiras. Então o Palmeiras, se estiver negociando com o cara, Para, velho. Para agora. E já vai atrás de outro. Se é que o Palmeiras quer realmente contratar alguém. O que eu não acredito já. Faz tempo que eu falo isso aqui. Isso aí é uma cortina de fumaça, velho. Palmeiras joga lá na mídia. Palmeiras agora com fulano de tal. Hum, ó. Palmeiras está tentando contratar. Nossa, o Palmeiras se assustou com os valores, né? Ah, faz favor, velho. Vai assistir filme do Fred Kruger, né? Hora do Pesadelo, para se assustar, sei lá o quê. Ah, vai só meu favor, para se assustar, sei lá o quê. Ah, vai só meu favor, se assusta com o valor. Que é o quê? Quer contratar jogador caro, jogador bom, a preço de banana? Não existe, velho. Só de graça, só oportunidade. Pô, nem sempre é só oportunidade. Quando tem oportunidade, é claro, tem que aproveitar. Mas nem sempre é oportunidade só, né? Tem hora que você tem que ir atrás, você precisa. Você necessita. Mas os caras não vão, né, cara? A Leila não quer, aí fica divulgando. Ah, o Palmeiras fechou no azul. Ah, o Palmeiras é um time responsável. É um time, né? Ah, velho, tô cansado do discurso dela, velho. Tô cansado, né? Vai lá e compra avião, né? Ah, o Palmeiras comprou um avião. Querem coisa melhor que isso, gente? O Lengo passa e vai para a final. Aí teremos uma reedição. Posso só completar da Copa do Brasil? Eu acho que vai ser para o Flamengo a edição mais difícil. Porque eles vão encontrar dois ex, talvez. Talvez. Mais recente, né? O Luxemburgo já treinou lá também. Mas os mais recentes. Eles podem encontrar o Dorival. E o Dorival conhece o time, isso conta muito. E eles podem encontrar... E vão encontrar o Renato Gaúcho. Eu não acredito que o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Na verdade, eu posso apostar. Não ganha. Não ganha. Então, assim, só para você passar aí também, manga, para Libertadores e Brasileiro. Eu posso apostar com o Flamenguista aqui. Pode jogar as brincadeiras aí, ó. Raspa o bigode se ganhar. Copa do Brasil, vocês não ganham. Copa do Brasil, esquece. Ou vocês ganham a Libertadores, ou vocês buscam o Brasileiro. Copa do Brasil, vocês não ganham. Eu posso apostar com qualquer um aí. Pode clipar. Pode brincar aí no pós-live. Coloca desafio aí que você quer que eu... Não tem problema. Eu faço a zoeira aqui. Não tem problema nenhum. Copa do Brasil, eles não ganham, mano. Aí vai lá, Brasileiro, se você acha que alguém busca o Botafogo. E as Libertadores, que aí você tenta colocar numa ordem de... Numa ordem dos times que você acha que é mais favorito. Dos quatro, ou se quiser estender cinco aí que você acha que vai um correndo por fora. Ah, o Brasileiro, cara, o Brasileiro, pra ser bem sincero, pra mim tá na mão do Botafogo. Tá nas duas mãos do Botafogo ali, os oito dedos já estão na taça. Porque se a gente pensar que o Grêmio é um dos que tá brigando lá em cima, mas oscila bastante. E ainda tem essa Copa do Brasil aí. Donda e tudo mais. Nossa, eu não quero te cortar não, mas é tipo, primeiro, Furiko, só se for da sua mãe, quem comentou, e aí você conversa com ela. E sobre aqui, clubismo, mano, é opinião, velho. Você acha que o Flamengo vai ganhar? Então, beleza, acaba o campeonato já, não vai ganhar. Final, final Flamengo e São Paulo da São Paulo. Corinthians, eu tenho minha dúvida. Flamengo e São Paulo da São Paulo. Pode me cobrar aqui depois. Vocês não ganham do São Paulo numa final de Copa do Brasil. Querem apostar comigo o quê? Pode colocar no pós-live aqui. Eu vou ganhar. Escuta o que eu tô falando. Eu já ganhei a aposta. Já ganhei. Vocês não ganham do São Paulo numa final de Copa do Brasil. Só pra deixar claro. Não tenho medo, não ganha. Do Corinthians, se repetir igual o Manga falou, talvez ganhe. Do Corinthians, eu acho que vocês ganham, na verdade. Se passar o São Paulo, vai ser o primeiro título de Copa do Brasil do São Paulo. Vai lá, Manga. E vai na Libertadores aí. Completa a Libertadores aí. Os caras ficam putos, mas é a verdade. Vocês vão vir aqui e falar, benção, pai. Você tava certo. Pode cobrar. Ah, e a Libertadores? A Libertadores, essa daí, pra mim, é uma das mais equilibradas dos últimos anos. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui. Peço a vocês, se deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Todos os canais aí dos palmeirenses estarão aqui na descrição desse vídeo aqui. Todos os canais aí que participaram, que eu deixei o corte aqui pra gente reagir, estarão na descrição desse vídeo oficial. Tchau.